Hoje nós vamos falar sobre Data Lake, o lago de dados. Esse é um conceito que surgiu na época do Big Data. Com o advento do Big Data você passou a ter necessidade de você armazenar dados de tipos diferentes, dados estruturados, não estruturados, semestruturados, e também de você ter um pequeno delay entre a aquisição de dados e o processamento de dados. E até então, a forma como você armazenava no ambiente de Data Warehouse, nos Data Marts, você normalmente tratava um tipo de dado só, dados estruturados, e você fazia um tratamento, um processo de ETL, extração, transformação e carga, onde você limpava, tratava esses dados antes de armazenar no ambiente de Data Marts. Com o advento do Big Data e a necessidade de você ter dados de tipos diferentes, você trabalhar com áudio, com vídeo, imagens, todo tipo de dado, estruturado, não estruturado, surgiu esse conceito de Data Lake, que ele é como se você tivesse um grande reservatório, onde você armazena todos os tipos de dados diferentes, e depois, na hora que você for usar o dado, aí sim você é obrigado a fazer um processo de tratamento. Tem que lembrar disso, porque senão você transforma aquilo num grande pântano de dados, então é necessário você tratar esses dados no momento em que você for consumir. E é um sistema análogo, um sistema de tratamento de água que distribui aí nas residências. Se vocês pensarem, existe uma represa, existe um lago, normalmente, que é um reservatório onde armazena essa água, e essa água, ela provém de várias fontes, ela pode vir aí de rios, água da chuva, de nascentes, e ela acaba nesse lago de dados, e aí na hora que você vai distribuir para as casas, sim, você faz um tratamento nesses dados, e eventualmente, dependendo da utilização que você vai dar, essa água você faz ainda um tratamento adicional. Se você for beber, você pode filtrar a água na sua casa, se você for usar para regar uma planta, lavar um carro, tomar banho, aí você não necessita. Então a ideia do Data Lake, do lago de dados, é essa, é um sistema versátil para armazenamento de dados, que permite você armazenar todos os tipos de dados, bruto, sem tratamento, análogo aí a um sistema de, com reservatório, um sistema de tratamento para distribuição de água em casa. Então esse é um Data Lake. O 2ºC O 2ºC